E a bola ali na marca do pênalti, o desvio é Emerson! Amei o Renato na cobrança do escanteio pela esquerda, a bola na área subiu o Gil, a zaga tirou, brigou ali o Veríssimo Gil de novo, olha o toque, Yuri Alberto! Aí o toque do Igor, escorregou no meio do caminho ali o Pedrinho, Juliano toca, Yuri Alberto, de novo Juliano, faz o corte, traz por dentro, Romero, Juliano, Fábio Santos vai chegando lá na esquerda, boa a bola na área, Renato Matins! Partiu o Renato Augusto, a bola ali pelo meio, desvio! Goleiro do Corinthians! O Romero, o improvável! Aí o Pedrinho reclamaram de um toque de mão ali, o Juliano falou, segue, segue o jogo! Tá aí o Renato Augusto levantou na grande área, subiu o Gil, pro Paulinho, trouxe pro pé direito, a batida! Fora as três modificações do Filipão Jajá, os nossos analistas, analisam, eles ganham pra isso! Olha a bola pro Yuri Alberto, invadiu a grande área, veio o goleiro, a batida! Ameaçou cruzar, com ele o Bruno Mendes, agora sai o cruzamento, segunda a trave, ajeitou o Allan Kadek, o de... Olhou lá pro meio da grande área, vem cruzamento, Yuri Alberto! Tá aí o Arana, levantamento pra dentro da grande área, o desvio! Partiu Rourras, perna esquerda, Everson! Lá vem a bola do Rumens, levantada pra área, Cássio! Vem a bola pra dentro da grande área, subiu... Prestou o screw o enrollas, trouxe pra perna esquerda, batida!